Eu gostaria de desejar a todos os comerciários e todos os trabalhadores um feliz dia do trabalhador e desejar tudo de bom e que comemore com a melhor forma possível. Isso aí, 11 horas 35 minutos. Quero lembrar que a sua participação pelo telefone também é importante. Você que não conseguiu aparecer na telinha, a sua voz pode fazer essas vias. Você pode falar com a gente pelo telefone, desejar o seu feliz dia do trabalhador. Para quem você quiser, para a sua categoria em especial, ligue para a gente. Nossa equipe de produção está ali a postos aguardando a sua ligação. Mas vamos falar agora sobre um assunto muito sério, que diz respeito ao desligamento de algumas redes de energia elétrica nas áreas do interior que são afetadas principalmente pela cheia dos rios. É uma medida da Eletrobras Amazonas Energia para evitar acidentes. Mas é uma medida que, infelizmente, vai prejudicar muita gente, principalmente em áreas onde não foi feito o recondicionamento dessas redes. Onde os cabos estão muito baixos, onde o posteamento não atende à realidade daquela região. Vamos acompanhar a reportagem e já já a gente comenta. Solta aí, diretor. O nível do rio sobe e a água se aproxima da rede elétrica. Um risco para as populações ribeirinhas. Para evitar acidentes, a concessionária responsável vai desligar o serviço em algumas regiões. É comprometido de forma temporária, né? É uma situação apenas de um desligamento temporário até que seja contornada essa situação. O que ocorre é que em algumas localidades a água sobe num nível bastante alto, né? E afeta realmente a altura onde estão instalados os nossos medidores e os nossos transformadores. Então, nós estamos tirando esse equipamento temporariamente, quer dizer, de operação. A medida faz parte de um plano preventivo e emergencial divulgado pela Eletrobras. Vão ser gastos 300 mil reais. Além dos 300 mil, 12 milhões de reais foram investidos na instalação de cabos subaquáticos para 23 municípios do estado. Aos poucos, a rede elétrica suspensa será substituída pela submersa. Em todo o Amazonas, 19 cidades estão em situação de emergência e uma em estado de calamidade pública. Exatamente. É importante a gente dizer ainda que existem casos em que o desligamento realmente é necessário para evitar acidentes como tivemos aqui relatados em outras cheias. No entanto, em áreas onde há risco, simplesmente, será instalada uma sinalização. Placas sinalizadoras vão estar ao longo das extensões de rede de distribuição de energia elétrica para evitar, por exemplo, que em áreas onde a água subiu muito... Isso aqui não é essa realidade. Isso aqui é a realidade urbana. Você está vendo aqui imagens na zona urbana do município. O problema maior está na zona rural, onde, por exemplo, existem furos que dão acesso para determinada comunidade, mas o rio subiu demais e aí, por exemplo, para passar um barco, tem dois pavimentos, já não tem mais condições. E, às vezes, ali, desavisado ou sem sinalização no período noturno, o comandante do barco vai e acaba batendo na rede elétrica, acontece um acidente, deixa as pessoas sem energia e, às vezes, pode ser até danoso, fatal para quem está no interior, que está ali dentro da embarcação. Portanto, essa sinalização, que é aquela sinalização, quando você foca ali com o holofote do barco ou com uma lanterna, simplesmente ela consegue trazer ali a informação de que por aquela região passam cabos de energia elétrica. A solução, nesses casos, é realmente o cabo submerso, mas daí demanda um investimento maior e a longo prazo, que precisa ser feito aos poucos. Portanto, para evitar acidentes, a melhor solução, em áreas onde não é possível sinalizar, de fazer o desligamento e também trazer para essas comunidades uma alternativa. Não adianta desligar e deixar todo mundo sem energia elétrica, traz uma alternativa de abastecimento. E em áreas onde é necessária a sinalização, que se faça, portanto, para evitar qualquer tipo de acidente. Vamos em frente com o programa agora, o programa da comunidade, você que se liga com a gente. Obrigado pela audiência de todos os dias, são 11 horas e 39 minutos, tem ligação na tela do Agora, ligação que vem de Autazes. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Nodo Souza, de Autazes. Seja muito bem-vindo, seu Nodo Souza. Qual o motivo da sua ligação? Eu quero desejar um feliz dia dos trabalhadores para todos os servidores da saúde e da educação aqui do nosso município. Muito bem! Seja muito bem-vindo para fazer isso. Nos conte como é que estão as coisas aí em Autazes. Está tudo bem nesse dia do trabalhador? Está chovendo muito por aí? Está ótimo, está ótimo. Com novas atividades de estração, começou a caminhar agora a nova administração do nosso prefeito aqui. E está chovendo muito aí em Autazes? É, está dando uma chuvinha aqui, mas isso é normal. É o clima do nosso estado, né? Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. O que está preparando para o almoço aí? Aliás, hoje é dia de almoço especial. Nós estamos preparando aqui uma caldeirada de Tambaqui. Oh, beleza, hein, seu Nodo? Obrigado pela audiência e pela participação. Viu só como eu falei, diretor? Falei no início do programa. Tem o pessoal que é especialista na caldeirada de Tambaqui. E lá em Autazes não é diferente. Obrigado a você que nos acompanha aí nas comunidades rurais de Autazes, fazendo aquele almoço especial. Dia do trabalhador, a gente sabe, né? É todo dia. Todos os dias é dia de batente. Mas hoje é um dia especial, é feriado, para que boa parte desses trabalhadores aproveitem o fim de semana prolongado e realmente se confraternizem. 11h40, que vem pela frente aí, diretor. Muito bem. Aliás, por falar em dia do trabalhador, olha, diretor, essa é uma informação importante, né? Porque no momento de crise, queria até falar sobre isso. Existem empresários que têm uma visão ampliada, que são visionários que fazem investimentos importantes em setores da economia que não estão muito preocupados com a crise, não, e que entendem que a melhor maneira para se enfrentar uma crise é com novos investimentos e com o trabalho. Isso acontece aqui na capital amazonense, principalmente é resultado de um novo empreendimento do setor têxtil que se instala na zona norte de Manaus. Solta a reportagem aí, diretor. O investimento vai gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos. Hoje em dia, está com 7 lojas, essa daí mais uma loja, o lançamento, que vai ser uma loja aqui na Somaoma Park Shopping e uma lá na Amazonas Shopping. Além da linha cama, mesa e banho, o empreendimento também aposta na área infantil para atrair clientes e driblar a crise. Eu convido todo mundo para vir aqui conhecer a nova tendência RUM, no Somaoma Park Shopping, que inaugura amanhã, sexta-feira, depois das 2 horas da tarde. Bem-vindo a todos e obrigado pelo carinho do povo Amazonense. Hoje estamos lançando nova tendência, que é a junta, tendência RUM, que é a cama e mesa banho, que o cliente já está acostumado, com a área infantil, que nós temos um assortamento bem eficiente de área infantil. Então, a gente vê que Manaus precisa realmente de uma loja desse nível aí, de qualidade, de preço e de variedade de produto. O coquetel de lançamento do grupo foi ontem, em um shopping na zona norte da capital. Bem, tendência RUM, é isso, diretor? 11h42, fatura para mim aí, Ricardinho, fatura para mim. Cristiano Loureiro, me dá a imagem daquela cama que eu vi aí, uma cama, rapaz, com um lençolzão grosso, que alguns chamam de edredom, outros dizem que é cobre-leite. Então, é um negócio interessante isso. Mas me dá a imagem da cama aí, coloque essa imagem da cama. Tem gente que quando nós chegamos agora, a 11h42, ainda está, ainda está... Qual que é a expressão que eu posso usar, né? Eu acho que ainda está em repouso. Não, não é repouso. Ainda está, meu amigo, enrolado, emaranhado em cobertores como esse. Coloca essa imagem de novo aí, diretor. Quando o senhor colocou essa imagem, aqui na redação, parece que todo mundo abriu o bocão, olha. Olha uma bocarra enorme, querendo dormir, mas se ajeite, rapaz, está na hora do almoço. E você que está nos acompanhando aí, em cima da cama, naquela TV, no quarto, vamos levantar, né? Vamos preparar aquele caldo especial, aquele almoço, afinal de contas, hoje é feriado. Já deu, já deu para dormir o que tinha que dormir, com uma exceção. Com uma exceção aos amigos que estiveram de plantão durante a noite, né? Principalmente os vigilantes noturnos, pessoal que trabalha, os garçons, pessoal que trabalha a noite inteira. Esses, a gente abre uma exceção. Para esses, está aberta a exceção. O restante, vamos virar essa cama aí, Ricardinho. Vira essa cama, vamos acordar, porque tem que aproveitar esse feriado. 11h44, vamos trazer outras informações. Você sabe que ontem chegou aqui na capital o último transatlântico daquela temporada de cruzeiros, que é quando o Porto de Manaus recebe esses navios enormes, lotados de turistas. Meu amigo, isso é muito bom, porque cada turista, segundo uma pesquisa aí dos setores de turismo local, o que que acontece? Cada turista desse traz, em média, 400 dólares e gasta. Gasta 400 dólares aqui na nossa cidade. Ô coisa boa, né? Para o comércio local, isso é excelente. Vamos acompanhar como foi a chegada do último transatlântico dessa temporada de cruzeiros aqui na tela. Solta a reportagem aí, Cristiano. O transatlântico chegou por volta das oito horas, a bordo alemães, americanos e peruanos. Os turistas foram recepcionados pela banda da polícia militar. O transatlântico Hanciatik é o 18º navio estrangeiro a atracar aqui em Manaus. Foram três a mais do que em 2014. Com isso, o faturamento para o segmento aqui no estado aumentou. Esses passageiros chegam aqui e deixam na economia, cada um, em torno de 400 dólares por dia. Isso aí faz com que aumente muito o número de empregos, as pessoas que têm a renda diretamente envolvidas com turismo e também diretamente da cadeia produtiva como um todo. Então, para o estado, é muito lucrativo. A chegada do transatlântico encerra a temporada de cruzeiros deste ano aqui na capital. Daqui, o Hanciatik segue para Belém do Pará. Em quatro meses, cerca de 15 mil turistas desembarcaram aqui na cidade. Faz sentido, né? Faz sentido o aumento da demanda de turistas aqui na capital amazonense, porque o povo amazonense sempre recebe muito bem turista. E eu tenho sempre aquela impressão, sabe? Toda vez que eu vejo uma matéria de transatlântico, de turista ali, chegando, desembarcando no porto de Manaus, eu sempre tenho a impressão, diretor, de que eu já vi esses turistas em algum lugar, né? E são sempre muito parecidos. Não dá aquela impressão de que você já os viu em outro lugar? Talvez tenha sido na Copa do Mundo. Vem aí as Olimpíadas e talvez a situação melhore ainda mais. Isso é ótimo para o comércio local. É uma maneira que o amazonense, o manauense, né? O trabalhador aqui da capital encontra de enfrentar a crise. Todo mundo nesse dia do trabalhador está enfrentando a crise. De uma maneira especial, tem aqueles que estão enfrentando com uma caldeirada de tambaqui. 11h46, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Eu gosto de receber ligação, principalmente quando ela vem do Jorge Teixeira. Alô, Jorge Teixeira, obrigado pela audiência de todos os dias. E você que está ligado com a gente pelo telefone, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Falar com o Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa agora. Vou pedir ao Ricardinho que melhore aqui o volume do Rodrigo para que eu converse com ele aqui no estúdio melhor. Rodrigo, qual o motivo da sua ligação? Olha, a gente vê a situação aí, a gente falando de principalmente nós trabalhadores. Eu creio que está na hora de nossos políticos verem sobre o nosso salário, entendeu? Porque as coisas aumentam. Aumentam muito, muito. Antigamente, com 200 reais, você fazia um rancho que dava passar o mês todo. Hoje em dia, você faz um rancho com 200 reais, só dá cinco sacolinhas, entendeu? Então, e o nosso salário está bem baixo, entendeu? Rodrigo, isso que você está falando para a gente, viu? Isso que você está falando para a gente é importante, porque o brasileiro realmente tem tido essa sensação de ter perdido ao longo dos últimos anos o poder de compra. A gente sente essa perda do poder de compra exatamente quando vai ao supermercado, quando verifica que com o mesmo dinheiro que antigamente, não precisa ir muito longe, mas que há dois, três anos atrás você comprava uma quantidade de produtos, hoje você não compra a mesma quantidade e recebe a mesma coisa. Sabe quando você fala isso? Me vem à cabeça a facilidade que os políticos têm de aprovar aumento salarial para eles, mas para o trabalhador aí é diferente, né? Aquele reajuste com base na inflação do ano, com base na taxa selic, as coisas realmente são bastante difíceis para a gente. Não é verdade, Rodrigo? Isso aí, eu gostaria também de agradecer você, Marau, eu assisto você, você é um apresentador transparente, entendeu? Então, eu queria também homenagear o dia de trabalhador a você, que todo dia está você na luta, entendeu? Então, era isso aí, porque, olha, realmente, o nosso dia a dia é cada dia complicado, entendeu? Então, eu acho que no dia do trabalhador, o que faz a empresa crescer, a fábrica crescer, são os trabalhadores. Então, nós merecemos um aumento de salário, pelo menos no ano que vem. Muito bem. Muito bem, a gente é que agradece a sua participação, muito oportuna. Suas palavras são realmente aquelas que transmitem ao trabalhador a sensação das expectativas, é o que todo mundo espera. E uma coisa que o senhor falou agora e que é interessante, que vale a pena eu repetir, é a seguinte, de que o maior capital de uma empresa são os seus talentos, são os seus trabalhadores. É por isso que nós precisamos ser valorizados. Você sabe qual é o maior capital do país, do nosso Brasil? É o brasileiro. Porque no momento de crise como esse que nós estamos vivendo hoje no Brasil, o nosso país só não quebrou porque temos aqui muitos trabalhadores que estão dispostos a levantar mais uma vez a moral desse país. É por isso que o Brasil não quebra. São 11h49, está na hora da Márcia Lasmar chegar aí. 11h50 agora, Márcia Lasmar está vindo e trazendo para você aquela dica especial nesse dia do trabalhador. Fique atento ao que diz a Marcinha. Olha só, hoje é 1º de maio, você está aí em casa, descansando, naquela folga, né? E eu tenho um recado para te dar bem legal. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Vejam o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Após a menopausa, eu sentia muita dor nos ossos. Minha médica diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Na televisão eu vi uma propaganda calcitran. Comecei a tomar calcitran. Graças a Deus não sinto mais nenhuma dor nos ossos e pratico tudo quanto é esporte, gente. Graças ao calcitran eu sou outra pessoa, uma pessoa feliz e de bem com a vida. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado sabe que hoje nós temos atração especial para animar ainda mais o seu feriadão. Está aqui com a gente nos estúdios do Agora, o grupo Vem Cá Sambar. Pessoal, prazer tê-los conosco aqui. Interessante. Vou falar com o Anderson aqui que está representando toda essa grande equipe, essa banda bacana. Quanto tempo tem a Vem Cá Sambar, Anderson? Bom dia. Bom dia, Amaral. Prazer é nosso, né? Poder estar aqui participando do programa agora. Vem Cá Sambar vai completar em outubro agora há quatro anos. Beleza. Já tem história e já tem estrada, né, meu amigo? Tem uma historinha, graças a Deus. Nessa mesma formação? É, tem alguma rapaziada que já passou por aqui, né? O rapaz Vinícius do Cavaco, o Cassiano do Violão, a outra galera que já saiu, mas aí eu, o Cid, o Marcelo, o Ícaro, a gente está junto há mais tempo e o Clayton está junto há mais tempo. Desde o início. Bacana você lembrar do pessoal que já passou pela banda. Você é sempre muito bom. Agora apresenta o pessoal que está aí. Fazendo esse som legal. Contra baixo, o Clayton Quadros, percussão geral, João Paulo, Ícaro no pandeiro. Balança aí, pessoal, balança aí. Bacana. André no Cavaco, Marcelo Salvador na viola e o nosso vocalista Cid. Mandar um abraço à rapaziada que ainda ficou em casa, o nosso saxofonista. O Valdson. Tem um metalzinho, né? Tem um baterista, também o Clayton está em casa, a rapaziada está descansando. Olha, eu quero agradecer desde já a vocês que decidiram se levantar mais cedo hoje para fazer esse som para quem está em casa acompanhando a gente. Num dia tão especial, né? Dia do trabalhador. A gente está aqui trabalhando um pouquinho, mas também se divertindo. Afinal de contas, a gente gosta muito do que faz, né? Com certeza. Para estar aqui, a gente tem que gostar, né? É bom quando você trabalha no que você gosta, né, cara? E a gente faz isso, a gente gosta da música, a gente se diverte com muita responsabilidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos se divertir com responsabilidade, levando música para quem está em casa? Agora. Então é com vocês. Na tela do programa agora, o programa da comunidade. Vamos continuar com muito samba. Vem cá, sambar, meu amigo. Mete bronca aí. Vamos nessa. É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso Fui malandro, derramei aquele choro Descarado, soluçado e mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Sem perder tempo Eu não vou deixar a DP me pegar Gostei de você, respeitei, mas sei lá Basta uma cena dessa pra gente perder todo o respeito Não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar Hoje eu tô na pista E qualquer proposta ainda sente me conquista E não vai ser com uma vida desconhecida Vai ser sacanagem Vai mudar a imagem que os outros têm de mim E na hora Se chegar alguma amiga sua eu pego Se for inimiga eu também não nego Vai sentir na pele como um ego E vai saber bem assim Que eu aceitei o fim É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi bombando no meu pensamento Fiquei tenso Fui malandro, derramei aquele choro Descarado, soluçado e mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento Sem perder tempo Eu não vou deixar a debre me pegar Gostei de você, respeitei, mas sei lá Basta uma cena dessa pra gente perder Todo respeito, não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar Hoje eu tô na pista, qualquer proposta indecente me conquista Não vai ser com uma mina desconhecida Vai ser sacanagem, vai mudar a imagem que os outros têm de mim E na hora, se chegar alguma amiga sua eu pego Se for inimiga eu também não nego Meu nome é Alberto Serrão, quero desejar um feliz dia do trabalhador a todo funcionário público e a todos da arte real